Bendita e louvada seja a concessão de Maria Bendita e louvada seja a concessão de Maria Que no ventre de Santana cheia de graça seria Que no ventre de Santana cheia de graça seria A serpente traiçoeira que a culpa condenaria A serpente traiçoeira que a culpa condenaria Boa noite Nós vamos cantar o hino em homenagem à Imacuada Concessão Hoje dia 8 dezembro é o dia consagrado à Imacuada Concessão Mãe de Jesus e Nossa Mãe Estamos aqui nessa sala para fazer esta homenagem Muito obrigado Maria, podem começar Bendita e louvada seja A concessão de Maria Bendita e louvada seja a concessão de Maria Que no ventre de Santana cheia de graça seria Que no ventre de Santana cheia de graça seria A serpente traiçoeira que o pecado nos trazia A serpente traiçoeira que o pecado nos trazia Salvou-nos, ó Deus clemente, com a conceição de Maria Oferece este bendito a Jesus que é o nosso guia Ao Patrono São José e a Concessão de Maria Ao Patrono São José e a Concessão de Maria Viva Imacuada Concessão Viva, Viva, Viva Pronto, muito obrigado Então pessoal, Maria Ela faz parte da peunião das filhas de Maria Isso, vai dar tudo certo, se Deus quiser Ei Maria, e esta festa dia de hoje Era muito bonita Vocês iam todos Antigamente, esta festa de hoje Até feriado nacional era Dia Santo de Guarda Todo mundo em casa, ia para a igreja Tinha mais de uma missa, procissão As noites, os noitários tinham leilões Se fosse uma festa de São Pedro Enfim, era uma festa muito tradicional Muito bem participada Com a participação de toda a comunidade E as associações religiosas As associações religiosas faziam prazer E a senhoraia de faixa, feita Todos os filhos de Maria usavam feita e faixa As mães cristãs A feita e o véu A feita e o véu Era muito lindo Congregado Mariano Congregado Mariano Filhos de Maria As mães cristãs Os encontros do Santíssimo Todas as associações da igreja Homenageava Nossa Senhora Com a invocação imaculada Que se fosse um passado Do tempo Esse ano também teve esse negócio Da pandemia Foi Receioso de sair das suas casas E foi assim Mas quem está para o ano Nossa Senhora Isso Vamos revitalizar Muito obrigado Maria Gessina e José Fadoraci E Salmo Boa Nege É quem vos fala Tchau Salve Maria E venha participar também do nosso grupo Da nossa equipe Um abraço